Dengue. Realizado duas vezes por ano, a análise da densidade larvária mostrou que baldes, regadores e outros objetos não elevados são os que mais têm acumulado focos do Aedes aegypti. Em fevereiro, eles representaram 32% dos recipientes com larvas, um aumento de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. O balanço também apontou que até a segunda semana de fevereiro de 2016, foram notificados 13.092 casos de dengue em toda a cidade. Destes, 1.983 casos foram confirmados. Apesar do aumento no número de notificações, os dados apontaram uma queda no número de casos confirmados se comparados com o mesmo período no ano de 2015. Envie suas dúvidas para Para mais informações, acesse www.combateaedes.saude.gov.br